Música Sargento Rock 1,967, último dia de BGS E hoje eu vou andar pela feira fazendo a pergunta de sempre A pergunta da feira Quem foi o amigo que você fez jogando videogame? E a nossa primeira vítima de hoje é Kate Falloway O melhor amigo que eu fiz foi o Júnior, o Bird Júnior A gente jogava Operation Reconcity no Resident Evil E hoje em dia eu durmo na casa dele, ele vai pro Rio, que ele é de São Paulo E dorme na minha casa, foi bem bacana Amiga, grandissíssima amiga que eu fiz jogando videogame foi a Catarina Bernadeli Beijo Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Sterdo Cebola Verde O melhor amigo que eu fiz jogando foi jogando LOL, League of Legends Ele é lá no Mato Grosso do Sul, o nome dele é Gabriel Porto Agora nós falamos todos os dias e é super legal porque criou uma afetividade enorme aqui Bom, os amigos que eu fiz jogando videogame, sem dúvida, foi toda a equipe do Inside Que eu conheci só porque eu jogo videogame, é a melhor equipe do mundo Fala gente, beleza? Aqui quem fala é o Betão do canal Hightower Branco Tudo bem com vocês? Espero que sim Eu tô aqui na BGS e eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre Um amigo que eu fiz jogando videogame, na verdade foram muitos Mas eu tenho uma amizade bem especial que já leva aí 20 anos Que é um amigo meu chamado Marcos Ele joga bastante jogos e ele me ajuda demais Ele era meio que o meu YouTube do passado Era aquele cara que passava tudo e dava as dicas pra gente depois Então Marcão, meu irmão, espero que você veja esse vídeo e goste aí E faz os consoles Vamos jogar videogame, vamos se divertir galera Ninguém precisa brigar Vamos jogar Play, vamos jogar Xbox, vamos jogar tudo É o que a gente tem que se divertir Valeu, espero que vocês gostem Até mais Cara, eu fiz muitos amigos na verdade, não foi um só Fiz alguns amigos na live E um deles é o Reinaldo Que já esteve aqui inclusive na BGS A gente sempre se cumprimenta, ele é lá do Durango E a gente manteve essa amizade aí desde que a gente assina a live há 14 anos É mole? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato do canal Carneiro Play TV É um prazer estar aqui gravando esse vídeo E olha só, a pergunta que fizeram pra mim é Qual um amigo que eu fiz jogando videogame? Eu fiz muitos amigos na comunidade Xbox e em muitas outras comunidades Mas eu quero destacar algumas pessoas Como por exemplo o Alexandre Lepesquer Ele também tem um canal Canal Pronto Pro Jogo O meu amigo Blog Jalé também Que também tem canal E o Hightower Branco E o Dinho Player Enfim, são muitas as amizades que a gente faz Ao redor dessa comunidade do Xbox E é muito bacana ver que As pessoas realmente conseguem Cada vez mais se comunicarem E se unirem na verdade Eu acho que é isso que a gente precisa hoje em dia União E aí, eu sou o Bruno do Inside Xbox Não foi especificamente jogando videogame Mas eu tenho que citar Paulo Mendes Que eu só conheço por causa do Inside Xbox Eu fico muito feliz de conhecer ele Eu sou o Max, sou do Inside Xbox Meu primeiro contato com o Nelson foi jogando Gears 3 Eu já conhecia ele, mas foi onde eu conheci ele E eu conheci o Bruno jogando RPG de mesa Então, olha que maravilha Fala galera do Nos Nerds Aqui quem fala é o Blog Jalé O Léo do Blog Jalé E um amigo que eu fiz jogando videogame Na verdade foram vários E o mais incrível Foi que eu realmente consegui Fazer grandes amigos a partir do Xbox 360 Mas o Xbox One Através do canal Blog Jalé Também conseguiu Unir vários e trazer boas amizades Uma delas é o Carneiro Play TV A Itower Branco Alexandre do Pronto pro jogo O Dinho Player Enfim, se eu for parar pra falar pra vocês Quantos amigos eu fiz jogando Xbox Cara, eu vou ficar muito tempo aqui Mas é isso Salve O que eu vos falo é o Japa do Xbox Bilgral Estamos aqui no evento da Microsoft Tá show de bola E fiz um amigo aqui O Eduardo Gente finíssima Que veio de longe pra caramba Pra vir aqui curtir com a gente também E é isso aí Tá da hora aqui agora Olá, meu nome é Felipe Eu trabalho no Inside Xbox Eu sou editor de vídeo do Inside Xbox E um amigo Um não Uns amigos que eu fiz Foram a equipe toda do Inside Xbox O Nelson O Thaís O Amari Vocês aqui que estão em volta de mim O Paulo Mendes O Eduardo O JP E Todo mundo que eu conheci nessa área Foi por causa do videogame Óbvio Eu comecei jogando Conheci todo mundo E hoje estou aqui trabalhando com eles Olha que coisa linda Valeu Salve, salve Salve, JV Cara Eu acessei como o Felipe também Fiz muitos amigos do Inside Na causa da comunidade Sou moderador da comunidade O Felipe O Paulo Mendes Taqueda A Amari Que eu já conheço há muito tempo O Thaís O Nelson O Matheus O Eduardo Rocha O Cris Essa galera toda E Xbox For Life É isso aí Valeu Valeu Sou o Paulo Mendes Ah, de amizade que eu fiz O JP O Felipe A equipe do Inside Xbox O Brambis Você mesmo Sargento E eu considero essa comunidade Como uma família pra mim A gente fez grandes amizades E sempre se falando E é isso E aí E aí E aí E aí